Olá amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV. Não mais inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre o cantor Cristiano Neves, que tomou banho de piscina juntamente aí com o Newton Gomes, que é cantor e produtor. Houve algumas polêmicas aí, porque o Cristiano Neves estava ali à beira da piscina, depois acabou tomando banho na piscina, né? Vamos ver o mergulho aí que o cantor deu na piscina. Alô meu povo e minha pova, vou dar um pulo aqui agora, pra você, Cristiano Neves, oi! Ô mamãe, é gostoso, abraço pra todo mundo aí, pra você dar tchau, tchau, valeu, Cristiano Neves! Depois, né, de alguns fãs preocupados com o cantor Cristiano Neves, né, porque ele não poderia ter tomado banho, mas ele se explica também, ele gravou um vídeo dizendo o motivo que ele tomou banho na piscina, é porque a água estava morna, enfim. Ele vai contar isso pra gente agora aqui no nosso canal no JNTV, vamos ouvir. Oi gente, beleza? Cristiano Neves, passando aqui pra falar com você, é, tem gente preocupada comigo aí, viu? Viu pulando na piscina, mas ó, a água da piscina estava quente, aqui é piscina de água quente, valeu? Tá bom, foi maravilhoso aí o banho, viu? Subiu uma escada ali agora ali, uma escada muito alta, e não cansei. Cheguei em cima, não cansei, e até sinal que eu tô bem, né? Tá bom? Felicidades, não se preocupe, que eu primeiro testo a água, vou ver se a água tá quente ou fria, tá? Tá super quente. Valeu gente, um abraço aí pra todo mundo, felicidades, e tudo de bom pra todo mundo aí, você, de qualquer parte do Brasil. Valeu, beijo, carinhoso Cristiano Neves, estamos juntos. Então está explicado, gente, não se preocupe, a água estava morna, né, ele tomou um banho rapidamente, né, só pra dar uma lavada na alma, literalmente, e tá tudo tranquilo, né? O cantor se explicou, justificou, né, e agora tá tudo bem, tá bom? Não é inscrito aqui no canal, inscreva, deixa o seu like, o seu joinha, né, pra gente estar sempre interagindo com você aqui no nosso canal JNTV. Forte abraço do José Nildo, ótima quarta-feira pra você, estamos juntos aqui sempre. Obrigado a você que não é inscrito, inscreva-se, deixa o seu like, o seu joinha, pra gente estar sempre interagindo aqui no nosso canal. Beijo a todos, até o nosso próximo encontro, se Deus quiser, ele há de querer.